A católica que sempre precisará de ridículos tiranos Será que apenas os hermetismos pascoais Os tons, os miltons, seus sons e seus dons geniais Nos salvam, nos salvarão dessas trevas e nada mais Enquanto os homens exercem seus bons poderes Indios e padres e bichas negros e mulheres E adolescentes fazem o carnaval Queria querer cantar afinado com eles Silenciar em respeito ao seu transe no êxtase Ser indescentivo, mas tudo é muito mal Ou então, cada paisano e cada capatais Com sua burrice para jorrar sangue demais Nos pantanais, nas cidades caatingas e nos gerais Será, será, será que será, que será Será que essa minha estúpida retórica terá que soar